Música Unimed pode limitar ingresso de médicos para preservar equilíbrio financeiro. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. A quarta turma, por unanimidade, decidiu que, para preservar o equilíbrio econômico financeiro e assegurar a manutenção dos planos de saúde oferecidos ao público, as cooperativas de trabalho médico podem limitar o ingresso de novos profissionais desde que a medida seja justificada de forma objetiva e impessoal. O colegiado alinhado a precedentes da corte reafirmou que, embora as cooperativas sejam regidas pelo princípio do ingresso livre a todos os que preencherem os requisitos estatutários, a entrada de novos cooperados pode ser restringida diante da impossibilidade técnica de prestação do serviço, como previsto na lei das cooperativas. Com a decisão, a turma manteve a córdão de segundo grau, que julgou improcedente o pedido de oftalmologistas de Sergipe para compelir a Unimed Sergipe, cooperativa de trabalho médico, a incluí-los no quadro. A cooperativa havia negado o pedido, alegando impossibilidade técnica diante da falta de condição financeira para incorporação de novos associados, situação que teria sido constatada em juízo após perícia contábil. No recurso ao STJ, os autores da ação alegaram que a admissão na Unimed deve ser permitida a todo profissional dotado de especialidade em sua área. A ministra Isabel Galotti, relatora do Recurso Especial, explicou que o princípio da porta aberta comporta duas hipóteses de restrição ao ingresso de novos profissionais, uma referente à logística da prestação de serviços pela cooperativa e outra relacionada aos objetivos sociais da entidade e ao preenchimento pelo profissional das condições estatutárias, as quais podem estabelecer limitações a certas atividades. Ela mencionou o precedente da terceira turma, segundo o qual, atingida a capacidade máxima de prestação de serviços pela cooperativa, aferível por critérios objetivos e verossímeis, impedindo-a de cumprir sua finalidade, é admissível a recusa de novos associados. Com a decisão, a quarta turma negou o provimento ao recurso especial.